Fala galera Já não é uma coisa ruim Que é uma boa coisa né Uma boa notícia Então Deixa eu ver aqui Eu sei porque eu vi lá no Eu vi aparecendo lá né Qual a hora que ele conseguiu lá Apareceu Bom galera Tô fazendo isso aqui Pra tipo disfarçar sabe Pra não ser tão assim na cara De lag de lag Bom Você viu minha voz Com um pouco cortada no outro Mas Mas Mais pro finalzinho Mais pro meio Não ficou tão cortada não E Desculpa mesmo Porque é meu computador Eu tentei Fazer do melhor jeito possível né Até diminuiu Eu tentei Mas Eu tô fazendo O que eu posso né Espero que vocês Entendam Vamos lá galera Deixa eu já adiantar aqui Ah Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peraí Eu tenho que ficar de olho Cara Se ele aparecesse aqui Meu Deus Eu acho que Eu tenho que daria um Um ataque Qual é a ação Véi Coloquei Eu coloquei essa terra aqui Bem do lado Véi Que Vai ver melhor Pera Não vai dar Eu pensei em entrar por baixo Assim ó Colocar um negócio Pra não entrar por baixo Não vai dar Porque Porque não vai Simplesmente Se não vai ter um negócio Lá Bom Eu vou colocar aqui ó Até aqui assim Ah Tá faltando Doida Deixa eu já pegar Essas daqui Beleza Beleza Deixa eu colocar aqui 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 Ah Meu Deus do céu Que complicação Aí Deixa eu colocar Essas daqui Acabou Acabou De novo Acabou De novo Tá Eu tenho que deixar Uma ali Pra essas Foeda Que nunca Ai Que susto Põe Que Qualquer Qualquer A gente Dá um Ataque Para a ação Você é louco Nossa Mano Tô quebrando 3 mil Madeira Aqui Nenhum Pego Nenhuma Tá Só Descer aqui Meu Deus Que inteligência Tá Tô ficando Tenso Mas Mas Tô Terminando Tô Terminando Tô Terminando Bom Galera Tá Tampado 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 Também Não Ficou Muito Muito Parecido Tampado Mais Real Deixa Colocar Uma Azera Bem Ó E o que nós vamos fazer, galera? A gente vamos nos tampar aqui dentro Isso Aí a gente vamos ficar aqui Isso Não tá operando aqui Não sei se é bem Mas tudo bem Tem que pegar, achar Dilmas, velho Dilmas Não, não quero você mais Não quero você mais Não quero Vamos lá logo Preciso de achar Dilmas muito urgente E no próximo A gente já Parte pra cima, entendeu? Já vamos procurar ele Não sei, talvez a gente parte pra cima Já Porque Não tem um Keep Inventor E aí a gente já perde os itens Tudo, né? E aí é complicado Mas deixa eu ver aqui O nível que eu tô Nossa, 42 ainda Ai meu Deus do céu O primeiro que achar Dilma O outro já vai Já vai gelar tudo Já Tem que ficar de olho, né? Eita, tá tudo escuro aqui Ó, tô escutando uma caverna A caverna é sempre bom Vamos lá Rápido Rápido Precisamos De Alucar rápido Se ele achar primeiro Vamos lá Já tá Por aqui, ó Nível 31 já Já tá no nível 31 Ai, miserável Nossa, se ele achar Dilma Eu vou ficar muito triste What the fuck Achamos Dilma Achamos Dilma Achamos Dilma Achamos Dilma Ai Nossa senhora Uuuh Ai Ah, não dá pra comer Ai, já tô cheio Já Beleza Já chamo ouro também, galera Ouro a gente pode fazer uma Uma negócio Ah, eu pego agora Será que eu pegar? Porque uma ravinha Saiu logo Ai, ele já viu Temos que andar logo Temos que andar logo Olha lá, ele já falou Putz Vai, tem que ser rápido Eu não gosto de ravinha, velho Olha só isso Peraí, eu não sei se aquilo é ouro Se é o que ele falou lá Tá Vamos ver aqui Aqui lá Aqui lá é ouro, parece Aqui lá parece ser ouro A gente precisa de ouro também Pra gente poder Porque se a gente pegar uma maçã Eu não sei se tem maçã Ixi, maçã vai ser complicado Porque aí a gente faz uma maçã dourada Maçã dourada Vai ser Nossa Vai ser o fluxo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rápido, rápido Vamos lá Tá pra ali Cadê? Tá ali assim Vamos aqui agora Vamos Ai, ai Como é que eu caí? Nossa senhora Meu Deus Gelei tudo agora de novo Vamos lá Bom, galera Vocês não estão enxergando nada Mas eu vou Deixa eu colocar uma tocha aqui Aí Pronto Vamos lá Rápido Ai meu Deus Eu tive que pegar o diamante Logo primeiro, velho Ai meu Deus Ravina Esse trem de ravina Não dá muito certo, mano Eu tenho que sair daqui Urgente, mano Urgente mesmo Eu espero que ele não esteja Mais ou menos Para aquele lado Que eu estou, né Vocês viram que O mapa Ele está cercado Mas ele está meio É Ai, tinha um por aqui Cadê? Tinha um por aqui Tinha um por aqui Cadê? Ela está ali Nossa Está lá em cima Meu Deus Meu Deus Vamos lá então, né Bom Vocês viram que o mapa Ele está meio Não, não cai Ele está meio Como é que é? Meio retângulo, né Porque Não cercou muito certo Mas tudo bem E aí, tipo Se ele estiver do mesmo lado Que o meu Do retângulo Ele vai Provavelmente Ele vai estar muito perto Agora se ele estiver Do outro lado Do retângulo Ele está de boa Que nem ele foi Aquela hora, né Aquela hora ele foi Para aquele rum de lá Eu espero que ele ainda esteja Bom Eu precisava de ir Para ali, velho Se não Que Voltar para lá, né Só que eu não queria Deixar essas pistas Aqui, velho Ai, nossa senhora Porém que essas Pedregulhas Eles deixam muito Na cara, mano O que eu fiz? Joguei fora? Ah não Coloquei aqui Vamos lá Que eu tenho que Caçar esses Negócios urgentes Eu não estou afim De ficar muito longe Do meu Longe por muito tempo Do meu negócio Bom Foi uma Eu acho que Foi uma boa A gente Traxar do Dima Primeiro Eu espero Que a gente Não morra E volte lá logo Ai, que susto Véi Esses barulhos aqui Tá Vamos lá Vamos lá Sobe rápido Sobe rápido Vai logo Bom Eu não sei Quantas Dima A gente achou Porque eu estava Com tanta pressa Lá naquela Havina Havina sempre É Um gelo Que sobra Com mim Não Não Acho que não tem Ninguém Por aqui Perto Não Ninguém No caso Ele Vamos aqui Nove Nove Deixa eu Já fazer Uma espada Porque É assim Ah Eu não vou Estar afim De abrir o baú Agora Eu acho Que eu vou Pegar Uma madeirinha Aqui Ah Meu Deus do céu Agora Lascou tudo Tem que abrir Isso aqui De novo Tá Vamos rápido Vamos rápido Depois eu volto Pra ver Se caiu Uma maçã Daí Beleza Beleza Ah Ela está dando Um lag Espero que não esteja Dando lag No meu Minha voz Que a minha voz É que eu normalmente Ficurando um lag Ah É Pera Deixa eu fazer aqui Vamos rápido Vamos lá Não era pra ser dois Mas já É melhor dois Do que Vai Já adianta Uma graça Pronto Já tem uma espada Já vamos Ah não Isso aqui vai dar Não vai dar Vamos fazer Uma calça Aí Aí a gente Já tem uma calça Já Eu estou com medo De morrer e perder Isso Nossa Vai ser Muita Sacanagem Eu vou Fazer uma outra Fornalha Pra adiantar O processo Aqui Porque eu vou Ter que abrir O baú De todo jeito Ter que abrir O baú Lá Deixa eu Já assar Essas duas Aqui Eu vou Guardar Essa espada E esse negócio Vai que eu Morro Deixa eu Ver aqui Vai 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 Ele já Deve estar De noite Porque ele está Matando o bicho Não De noite não Deve estar em caverna Provavelmente Deve estar em caverna Tá Vamos lá Não esqueça de deixar o like Para ajudar A gente Eu podia ter Mas tudo bem Deixa eu já Deixar Essas daqui Aqui Esse aqui Esse aqui Não Essas madeiras Eu vou ficar comigo Porque Não precisa Deu ficar Negocando lá De novo Essa semente Ah Deixa eu invocar As minhas galinhas Vou abrir um buraco Aqui embaixo Vou só Um tapera Vou fazer Um buraco Aqui Vou fazer um buraco Aqui mesmo E aí eu vou As galinhas Aqui Foi morto Ele não está Com muita Solta não Isso é bom Isso é bom Para nós Isso é bom Para nós Vamos lá Eu vou Fazer aqui Um buraco Galera do céu Essa ovelha Mano Puts Grila Essa ovelha Gelou Tudo De mim Aqui agora Você não tem noção Tudo Eu vou alçar Umas quatro Aqui Que aí Toda vez Que eu precisar De abrir Lá Mano Do céu Maldita Ovelha Ele acabou De morrer Não teria Tempo De ele Chegar Não daria Tempo De ele Chegar Aqui Tão Rápido Mano Do céu Essa ovelha Aqui agora Me gelou Tudo Eu vou ter Que abrir Lá Vamos pegar Aqui Vou pegar Os ovinhos Eu tenho Comer Tá Calma Deixa eu pegar Aqui Vamos pegar As dez Logo Uma vez Cavalo Esse aqui É os Bichinhos Só que Não vai dar Por enquanto Vamos lá Tá lag Tá lag Vamos já Invocar Essas Bichainha Aqui Deixa eu Só Aí Pronto Vamos invocá-las Aqui Vamos invocá-las Tudo Ixi Nasceu Um monte De pintinha Que tem certeza Bom Deixa eu ver Aqui Agora Eu certo Era minera Mais Pode Embaçar Já Sair Se achando Eu tenho Que Pegar Eu tenho Que pegar Mais Uma Madeira Eu tenho Que Tá Eu Não sei Bom Eu acho Que eu vou Terminar por aqui Esse episódio Noite Cara Do céu Dá uma olhada Se tem Se tem maçã Ali naquela Se não A gente Faz uma maçã Do Velho Imagina Eita Formou Zumbi Beleza Sinal Que Tá Lá No Spawn Foda Se ele Morrer Por Resolver Voltar Tipo Vim Pra Esse Vim De Car Nossa Aí Tá Ferrado Tá Ferrado Deixa eu Ver Aqui Bom Eu vou Ver Se eu Vou Deixar Mineral Um Pouco Mais No Próximo Que Aqui Agora Já Fiz Bastante Coisa Não Vou Deixar Quieto Eu Já Já Achei Um Pouco De Diamante Não Sei Se Eu Continuo Mineirando Aquela Ravina Ali Agora Não Sei Não Sei Se Tá Confiável E Ficar Lá Deixa Eu Já Guardei Todos Minérios Conferi Aqui Beleza Beleza Eita Tem Cinco Aqui Então Galera Vocês Me Fala O que Tá Acontecendo Lá Se Ele Tá Onde É Que Ele Estava Com Os Tren Depois De Dia Tá Entendi Por Que Tudo Bem Ah Eu Acho Que Para Dos Bichos Deve Estar Foda Nem Com Ele Já Era Mineral Mineral Um Pouco Vamos Lá Vamos Lá Lá E O Jeito É Torcer Pra Ele Não Tá Aqui Perto Vamos Lá Bom Se Eu Quiser Se Eu Podia Sair Procurar A Negócio Dele Porque Já É O Segundo Episódio Ela Já Deve Tá No Chão Mas Tudo Bem Eu Vou Preferir Me Eu Precisava De Uma Maçã Nossa Se Eu Achasse Uma Maçã Nossa Aí Sim Seria Nossa Olha Aqui Ixi Ele Tá No Azar Mesmo Ixi Ó O Bagui Tá Doido Lá Deixa Colocar Aqui Um Tocha É É É Não Tô Encontrando Nada Então Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Acho Que Eu Vou Terminar Esse Episódio Por Aqui Ele Já Tá Ficando Bem Grandinho E Aí No Próximo Eu Vou Minerar Aí Eu Vou Ver Se Eu Fico Fudinho No Próximo Episódio Então Eu Vou Ver Se Fico Fudinho No Próximo Episódio Né Então É Isso Galera Deixa o seu like Comenta Me ajuda Fala O que ele Tá Fazendo O Link Do canal Vai Tá Na Descrição Ele Também Tá Gravando Na Visão Dele Valeu Então É Isso Valeu Falou E Tchau Seus Delícia